Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenia Souza e hoje eu vou trazer para vocês umas dicas muito legais e muito importantes sobre tintas cremosas, que são essas tintas aqui de torre, tá? E também a gente tem ela na versão de stick, que é um produto parecido também, na mesma maneira da composição, só que apresentado de maneira diferente. A gente vem recebendo alguns e-mails com muitas dúvidas sobre essas tintas. Certamente você já deve ter ouvido falar ou mesmo já comprou o produto e não tem noção de como funciona e fica pensando, essa tinta é muito bonitinha, mas ela vira uma meleca, ela transfere da pele, mas hoje eu quero mostrar para vocês que essa tinta é de excelente qualidade e você vai conseguir tirar um ótimo proveito dela se você souber como usar. Existe um truquezinho aqui, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês, a maneira correta de estar utilizando as tintas cremosas, seja ela em torre ou seja ela em stick. Primeiramente, o que é muito importante a gente saber sobre as tintas cremosas é que elas precisam ser seladas. Então, o que isso significa? Que se a gente deixar ela na pele, do jeito que a gente aplica, ela certamente vai soltar, isso porque ela precisa de um produtinho por cima para ela ficar sequinha. Ela é uma tinta à base de óleo e por isso mesmo ela acaba transferindo. Mas, em contrapartida a isso, ela é uma tinta de excelente fixação se a gente conseguir usar ela de maneira adequada, tá? Então é muito legal para você que trabalha com recriação ou para você que vai fazer uma caracterização, que a pessoa vai suar, vai transpirar ou de repente está ao ar livre e de repente pode tomar uma chuva. Então, essa é uma ótima opção e é muito indicado nesses casos, porque ela vai se tornar a prova d'água, tá? Então, anota aí, pessoal. É uma tinta muito legal e de ótima fixação, porém você vai ter que estar utilizando um produtinho para selagem, que no caso a gente utiliza muito, é o pó translúcido. Pó translúcido da Lari. Nada mais é do que um pozinho bem fininho, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele é um pozinho bem fininho e ele vai ser aplicado depois a gente aplicar a tinta cremosa. Então, vocês já sabem, para a nossa tinta cremosa ficar, ó, especial de bom, a gente vai precisar sempre estar selando ela. E pode estar sendo com o pó translúcido ou também com alguma sombra, tá? Eu tenho aqui da mesma cor do pigmento da tinta, tá? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Mas antes disso, eu quero falar que a gente pode estar utilizando a tinta cremosa com o pincel, com o dedo ou com a esponjinha, como você preferir, tá? Ou dependendo da ocasião da maquiagem que você for fazer. Então, vamos ver agora esse processo? Então, eu vou estar aplicando primeiramente a tinta com a esponjinha, tá? Eu vou aplicar uma porção aqui da minha esponjinha, da cor que eu quiser. Vou estar fazendo isso na minha pele para vocês estarem vendo como a gente consegue fazer. Então, eu vou aplicando ela, dando batidinhas. Se for o caso da gente querer, tá aplicando com a esponjinha, tá? Se for com o pincel, simplesmente você vai passar o pincel na tinta e vai espalhar da maneira como você quer. Ou com o dedo, como eu falei, que também é uma opção bem legal. E a gente vai aplicando, tá? Então, a gente tem aqui as três maneiras de se aplicar. E uma coisa muito legal, que a tinta cremosa a gente consegue estar fazendo, é estar misturando essas cores entre si, tá? De maneira que elas fiquem já espumadas aqui no meio, ó. Então, eu consigo estar batendo aqui, ó. E ela já se transforma num degradê de cores, tá? Então, eu consigo perfeitamente estar fazendo isso com a tinta cremosa. O mesmo a gente indica pra tinta de stick, que ela vem assim, no bastãozinho. A gente vai girando, ela vai aumentando a proporção dela que tem aqui em cima. Conforme vai acabando, você vai... Então, essa tinta stick, ela é muito prática, que você pode estar levando... É... principalmente quem trabalha com recriação, pode estar levando... Ela não vai ocupar tanto espaço. E ela é muito prática pra aplicar. Então, se você for fazer no rosto, aplica ela no rosto e depois vem com a esponjinha... Pra estar espalhando o produto mais uniformemente. Bom, agora chegamos naquele processo. Está tudo ótimo, está tudo lindo aqui, mas, ó, ela sai. Ela acaba transferindo. Então, é esse processo que a gente vai estar fazendo agora. Então, pode ser com uma esponjinha ou com um pincel bem fofinho. A gente vai estar aplicando o pó translúcido aqui. Numa quantidade bem generosa, ó. De pó. Daí você vai falar... Ih, estragou tudo. Ficou tudo branco. O que acontece é que a gente vai estar tirando esse excesso agora e a cor vai ficar por baixo. Feito isso, ó, tirando bem o excesso da sujeira, a gente já vai ter a cor aqui embaixo novamente. E agora, dessa maneira, ela não transfere mais, tá? Eu vou até fazer um testezinho pra vocês, que é bem legal, pra vocês terem certeza que esse tipo de tinta, ela realmente fica à prova d'água. Então, eu estou aqui com o meu borrifadorzinho de água e vou espalhar aqui, tá? Eu vou até espirrar uma quantidade generosa pra vocês estarem vendo que ele não vai escorrer, ó. Por mais que a gente tenha passado a mão aqui, diferente de uma tinta líquida à base de água, ela não vai escorrer. Isso prova que a tinta fica aí permeabilizada. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que tenham sanado as suas dúvidas. Se você tiver mais dúvida, pode mandar a sua dúvida pro nosso e-mail que eu vou deixar aqui. Que com certeza a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo vocês. Um beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!